Vou tentar fazer um review rápido da mochila que eu estou utilizando nessa caminhada. É uma TT Range MK2, a companhia se chama Tasmanian Tiger. É uma mochila muito utilizada por militares e o peso dela é 3.500 sem os componentes externos e Quadri 400 com os componentes externos que eu já vou mostrar. Uma mochila com uma durabilidade, uma resistência muito grande. Essa é na cor Militari Green, verde militar. Algumas coisas interessantes nela. Esse bolso da frente para você colocar coisas pequenas, que você precisa ter um acesso mais rápido. O bolso da cabeceira, que tem espaço para muita coisa, inclusive um clipe para chaves e etc. Tem dois straps para você prender a barraca ou prender roupas, o que você quiser colocar na parte de cima. Abrindo, tem um compartimento para kit médico, que é muito interessante, porque se você estiver acampando com alguém e tiver algum problema, a pessoa encontra suas coisas médicas muito fáceis. Muito fácil. Ao lado tem esse bolso que é removível. Tem uma entrada para a bolsa de hidratação, então você pode usar ele para colocar um camelback, alguma coisa. Dentro tem alguns elásticos que você pode prender melhor o seu equipamento para não ficar balançando. Se você remover, tem todo o sistema mule e mais dois straps para você prender algum equipamento mais longo. Do outro lado a mesma coisa, e na frente tem uma mochila de ataque, que serve também como mochila de administrador. Se você remover ela, tem também dois straps para você prender coisas na frente da mochila. Na parte de baixo tem dois straps para você prender outras coisas por fora da mochila. Você pode colocar seu sleeping mat ou outras coisas, roupas e etc. Tem os bolsos para garrafas dos dois lados. Na parte de trás tem várias partes com velcro para você colocar seus patches, se você gostar. O sistema é x1, então ele é bastante confortável, as alças são bem acolchoadas e a lombar também é bem confortável. Você ajusta ela conforme o tamanho do seu dorso. E também tem três locais para você ajustar o levantamento de carga, aproximação de carga do corpo, que ajuda muito, porque se você for muito, se você baixar muito o sistema, então aqui acaba ficando muito alto e você pode utilizar o do meio ou esse ou esse ou outro. Tudo depende do seu tamanho, então é uma mochila bastante modular, bastante fácil de manejar e etc. Algumas coisas que eu não gosto nela é que ela tem só uma alça para levantar, o que é bastante comum na maioria das mochilas, mas eu tenho algumas mochilas que tem alças também do lado, que torna muito mais fácil para manejo. Outra coisa é que o waist belt dela, eu não sei como chama, eu não lembro mais como chama isso em português, não é removível, então se der algum problema você não pode trocar e o frame dela é diretamente ligado ao waist belt. Então, então, acaba que para mim não passa muita confiança, enfim. Outra coisa é que aqui tem uma entrada interna para hidratação, bolsa de hidratação, eu não sei se eu falei o tamanho dela, mas é 90 litros mais 10. O problema é que ele fica bastante profundo na parte de dentro, então é difícil de você tirar ele para acabar para encher. Não sei se tem alguma outra coisa aqui que não me agrada, mas não é uma mochila que eu utilizo muito, porque eu prefiro carregar equipamentos mais longos, como a barraca e etc. do lado, e essa, eu posso fazer isso se eu remover os pautes, mas acaba que desconfigura um pouco a mochila e não fica interessante, enfim, mas para quem para quem gosta de coisas mais militares, é uma mochila interessante. Ela é uma mochila bastante cara, é claro, porque é fabricada na Europa, então fabricada na Europa não, vendida na Europa, não sei na verdade onde ela é fabricada, ela é toda em cordura, cordura 70, acho, 600, então ela é muito resistente e qualquer problema que você tiver com ela vai ser uma coisa vai ser uma coisa muito rara, enfim, só queria mostrar as características principais da mochila, se alguém tiver interessado em saber mais, busca no Google e me dá uma olhada, o fabricante não fala muito sobre as especificações dela, por exemplo, quanto ela suporta de peso, não fala, eu consultei com a Tasmanian Tiger e me falaram que o frame é designado para no máximo 50 quilos, que dificilmente alguém carrega, mas no caso de um soldado é uma coisa que pode acontecer, enfim, as coisas que estão por fora são minhas, não vem com a mochila e é só isso mesmo. Mais alguns comentários sobre a mochila, se você utilizar os bolsos laterais para colocar bolsas de hidratação, eles são um pouco pequenos, então se for uma bolsa de um, dois ou três litros, não vai, não vai, não vai entrar e você vai ter sempre que ter o cuidado de colocar algo pesado no bolso oposto para contrabalancear o peso e também tem o problema do tubo que fica no meio do caminho e pode incomodar um pouco e se você utilizar a bolsa de hidratação dentro que é como eu estou utilizando agora uma de dois litros é um pouco incômodo também porque para checar o quanto eu tenho de água ou mesmo para encher a única entrada da mochila é por cima ou por baixo então você tem que abrir ela por cima e tirar várias coisas para poder mexer na bolsa de hidratação se você utilizar garrafas os bolsos laterais acabam incomodando um pouco se você tentar pegar água enquanto está caminhando aqui vocês podem ver que a minha garrafa está um pouco está mais na parte da frente então claro que eu não alcançaria em uma caminhada e se colocar do outro lado o bolso atrapalha e fica muito difícil tirar e colocar de volta essa mochila atualizando eu descobri um problema no frame dela e isso encurtou a minha viagem meu acampamento eu vou voltar a Londres hoje para trocar de mochila e trocar alguns outros equipamentos também ela está agora com mais ou menos 30 quilos mas o fabricante me havia garantido que o frame dela é feito para suportar até 50 quilos então eu já contatei eles e não sei vamos ver o que eles respondem normalmente essa companhia demora um pouco para responder porque quando eu perguntei sobre o frame eles eles demoraram bastante e nem sabiam na verdade tiveram que checar e etc mas vamos ver se eles resolvem isso se eles se eles resolverem me enviarem um novo frame eu vou provavelmente eu vou vender a mochila porque não teria mais confiança nela mas eu não posso vender com o problema então tenho que esperar e tentar resolver isso eu não vou mostrar o que aconteceu porque é uma companhia muito conceituada e buscando na internet não há reclamações não há casos de problemas semelhantes pelo menos eu não achei então pode ser que tenha sido algo pontual algo que um azar que eu tive então vou esperar ver se eles resolvem isso ou não e se não resolverem eu faço um vídeo mostrando problema e dando veredito de que a mochila não não é tão boa quanto todo mundo diz mas como é utilizada pelos exércitos e por muitos militares e não há relatos de problemas fica ao benefício da dúvida por enquanto quanto